Boa noite a todos, e me colocaram como moderador desta palestrante espetacular, que é a Fernanda, a Renanda Tavares. Eu vou fazer uma breve introdução, um breve currículo, mas brevíssimo mesmo dela. A Fernandinha, ela mora em Santo André, na Grande São Paulo, ela é casada, Hélio Queradir, ela tem duas filhas, uma delas apareceu há pouco, que é a investidora mini, e Fernanda é formada em Letras pela USP, ela começou a sua carreira profissional como professora de inglês e foi proprietária de uma franquia de escola de idiomas por 15 anos, e atualmente ela é uma palestrante, networker e líder de pessoas na nova economia. Esse é o brevíssimo currículo dela. Então, eu gostaria que todos a recebessem, como a gente sempre recebe os grandes líderes, o tema que ela vai falar conosco hoje é empreendedorismo. Por favor, habilitem seus microfones e vamos dar uma grande salva de palmas a Fernanda Tavares. Obrigada pessoal, quanta gente, que gostoso. Primeiramente, uma boa noite para todo mundo, Natan, muito obrigada pela recepção, o grupo inteiro, muito obrigada pelo convite, por ter me chamado para compartilhar com vocês aqui essa noite. Estou doida para falar, conversar, fazer peru, eu gosto, gente, vou fazer o que eu gosto da brincadeira, entendeu? E vou levantar aqui, vou passar aqui minha apresentação para a gente começar, tá? Então, vamos lá. Já começamos numa introdução de quem é a Fernanda Tavares, mas hoje eu queria que vocês lembrassem desses quatro pontos, porque a gente vai conversar sobre isso durante a apresentação. Então, informações relevantes que eu quero que vocês lembrem sobre a Fernanda Tavares, tá? Gente, eu nasci em 76, então eu sou filha de Norma e Jaime Tavares, que são baby boomers. Vocês estão familiarizados com esse termo? A gente vai falar um pouquinho dos baby boomers, tá? Nos anos 90, foi quando eu me formei em letras pela USP, que nem o Natan falou, e tive também a minha certificação internacional de inglês pela Cambridge, né? Então, eram coisas importantes ali naquela época. Nos anos 2000, foi quando a gente abriu a franquia, né? A gente abriu a escola de inglês, né? A franquia do IASG, em Santo André, e ficamos com essa franquia durante 15 anos. Eu fui uma mãe muito jovem, né? Comecei em 94, quando a Aninha, a Duda nasceu. Então, 94, a Duda nasceu. E depois eu fui uma mãe velhinha. Que a Aninha nasceu em 2017. Então, um breve intervalo de 23 anos, né? Entre a primeira filha e a segunda filha. E a gente vai voltar para esse assunto nos próximos minutos. Então, vamos lá, galerinha. O que acontece? Eu queria começar com essa frase que eu achei muito legal. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever. Mas aquele que não aprender, desaprender e reaprender. Eu achei essa frase, né? De Alvin Toffler, eu achei máximo. E tem tudo a ver com o que acontece com a gente, né? Principalmente quando a gente está olhando para o mercado do trabalho, para o mercado brasileiro. Vamos falar, então, um pouquinho do mercado brasileiro de uma forma bem simples? Vamos falar de antes, né? Vamos falar dessa geração Baby Boomers, né? A Baby Boomers foi quem nasceu em 45. E entrou no mercado de trabalho com uma coisa que foi meio revolucionária, né? Aquela ideia da Revolução Industrial. O pessoal saindo do interior, indo para as grandes cidades e correndo atrás de oportunidades. De quê? De emprego. Quem tinha CLT nessa época, gente? Quem tinha um emprego? Tinha estabilidade financeira. Tinha uma aposentadoria. Pensava nessa previdência. Quer dizer, o desafio dessa época era conseguir emprego. E é aqui que meu pai entra mesmo. Porque ele veio da família inteira, dez irmãos. Vem do interior de São Paulo. Vem para a cidade. Busca oportunidades. E todo mundo de olho nas grandes empresas, nas multinacionais. Querendo oportunidades. Entra lá como office boy. Entra como for. E depois vai galgando ali mais oportunidades para você conseguir ter mais estabilidade financeira. E esse era o sonho desse pessoal, dos baby boomers que vieram nessa época e representando o mercado brasileiro desse momento. E o que acontece? E o que acontece? Quando você tinha uma faculdade nessa época, a gente já era um diferencial muito grande. Então, eles buscavam com muito esforço uma graduação para que tivesse a possibilidade de crescer nessas empresas, nessas indústrias que estavam surgindo e crescendo também. E era isso. Se você conseguisse uma faculdade, se você entrasse em uma multinacional, se você conseguisse um bom emprego, CLT, era o sonho de qualquer pessoa quando se falava do mercado na época. E aí o que aconteceu? As coisas mudam. A gente aprende algo e depois a gente tem que desaprender e reaprender. O mercado brasileiro na década de 90 muda. Existe a globalização, né? Você consegue ver empresas agora, uma abertura de mercado para empresas do mundo inteiro. Você tem uma revolução, gente, tecnológica, intracomputador, internet. E o que acontece? Essas empresas, elas ficam muito mais competitivas, né? Você, essa globalização traz isso. E você precisa de cada vez mais mão de obra qualificada. Então, o que acontece com as pessoas que precisavam de segurança financeira, que querem ganhar dinheiro, né? Que querem ter essa prosperidade na vida. Elas começam a perceber que, assim, só a faculdade não dá. Não está dando certo. Então, eu vou precisar fazer uma faculdade, eu preciso agora ter um idioma, talvez dois. Vamos fazer também um intercâmbio, uma pós-graduação. Quer dizer, você começa a perceber que não adianta só, né? Aquele CLT, do jeito que era antes, na década de 90, já não estava mais acontecendo da mesma forma. Não era porque você tinha uma faculdade que se tinha grandes possibilidades. Agora, você tinha que realmente estudar muito mais, investir muito mais na tua carreira, para você começar a ter algum tipo de competição nesse mercado brasileiro, nesse mercado de trabalho, né? E surge nessa época, então, esse conceito de empregabilidade. Quer dizer, o que é empregabilidade? O quanto que você consegue um bom emprego e se manter nesse emprego, né? Porque não é só conseguir. Antigamente, né? Você entrava numa boa empresa e você, sendo um bom funcionário, você ficava a vida inteira lá, né? Quando chegou na década de 90, já não era mais assim, né? Existe um comércio, existe um rodízio muito grande de empregos. Eu preciso de mão de obra qualificada. Se você não me atender, não pusco outro, pusco outro. Então, surge, então, esse conceito de empregabilidade. E aí, os pais ficam doidos, colocam as crianças em robótica, computador, inglês, francês, alemão. A criança nunca mais sai das escolas, não para de fazer curso. Todo mundo insano investindo para poder ter a tua estabilidade financeira. Novamente, tudo muda, o tempo passa e a gente entra no novo milênio. O que acontece, gente, no novo milênio? Pô, a competição continua. Você continua tendo o mercado aberto. Mas aparece uma coisa diferente agora, que são os intraempreendedores. Vocês já ouviram falar dos intraempreendedores? As empresas, para você realizar o teu sonho de prosperidade, um salário muito alto, não adianta só você ter um intercâmbio, uma pós-graduação e ter vivido a vida inteira estudando, estudando, estudando. Não. Agora, eu quero que você, empregado, que quer ter essa carreira e ganhar dinheiro neste mercado, você precisa agora ter uma visão empreendedora. Eu quero que quando você venha trabalhar para a empresa, você não vai vir só com uma função de funcionário. Tem que ter a visão de um empreendedor, você tem que enxergar a empresa como se fosse tua. Então, você vai sugerir projetos tendo a visão não de um funcionário, mas de um empreendedor. Você tem que trazer ideias novas para a tua empresa, você tem que trabalhar como se fosse tua. Você cria um compromisso que vai muito além só de fazer as tuas funções. Você, agora, é avaliado pela tua produtividade, do quanto que você traz, acrescenta e contribui para que aquela empresa cresça. Fácil, né, gente? Eu estudo, 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 mas agora eu tenho que ter uma visão de empreendimento e eu nunca empreendi. Então, as coisas começam a ficar mais desafiadoras. Outra coisa que vem também nesse novo mercado é uma consciência ambiental. Agora, também, gente, a gente já viu que algumas práticas do passado não podem acontecer. Então, o novo milênio traz também essa consciência de que a gente precisa ser mais conscientes, né, com relação à ecologia. Então, ela já vai falar de uma economia verde, já começa a se falar de sustentabilidade, quer dizer, também já vem uma outra consciência para este mercado. Outra característica muito interessante do novo milênio é a seguinte, gente, o tempo médio de vida das pessoas aumentou. Se antes a expectativa de vida era que eles chegassem, sei lá, nos 60, 70, agora a expectativa de vida é que a gente chegue nos 100, 110. Então, assim, esse novo milênio também trouxe pessoas que estão lá buscando ainda aquele CLT, aquela segurança, mas ele vai se aposentar com uma vida ativa, né, com uma capacidade ativa muito grande. E o que acontece ali também? As pessoas se aposentam e começam a ficar o quê? Depressivas, né, porque elas não estão mais contribuindo, não têm mais reconhecimento, não têm mais os desafios. O que é que um crescimento, um empenho em carreira te dá? E aí, isso também, fora que a tua aposentadoria também, às vezes, não contempla tanta vida que você ainda tem, você não quer ficar dentro de casa, trancado, você quer viajar, você quer viver, você tem vontade de tudo isso, tudo isso custa muito. E só uma aposentadoria, às vezes, não paga. Então, o novo milênio vem com tudo isso e surge, então, um novo conceito, que é o conceito da trabalhabilidade. Então, assim, se você, antes, você tinha que ter, você tinha que conseguir um emprego, você sai lá, né, da roça, você sai do interior, você sai das fazendas, você vem para a cidade, porque você quer conseguir um emprego. Quem consegue um emprego, com certeza tem um salário melhor, e aí tem uma vida muito mais conforto, que era o sonho de todo mundo. Aí a gente passa, né, para a década de 90, onde, peraí, já está mais difícil esse emprego, né? Você tem muita competitividade, globalização daí, os mercados entram em competição, e então você precisa investir muito mais no teu conhecimento, nos teus estudos. Então, aí começa a pós-graduação, vários idiomas, intercâmbio, então, começa a ficar muito restrito, né, realmente a uma classe social que possa investir nisso tudo. E, de repente, no novo milênio já vem uma coisa diferente. Vem assim, não, não é só você ser um funcionário, você tem que contribuir para essa empresa de forma, como um empreendedor. Você tem que ter uma visão muito além, você tem que ter uma consciência emocional muito grande, né, você precisa entender da humanidade, você precisa entender da importância do planeta. Então, traz, né, e o que acontece com a trabalhabilidade? Então, as pessoas começaram assim, não, tudo bem, então, além do meu emprego e todos esses investimentos que eu tive que fazer para conseguir, né, de idiomas e tudo mais, eu preciso começar a desenvolver alguma coisa paralela ao meu emprego. Eu preciso desenvolver uma atividade empreendedora para que eu tenha essa experiência e eu consiga contribuir para essa minha carreira brilhante que eu tenho e estou galgando. Então, o que é esse trabalho, esse trabalho paralelo? Então, assim, hoje, uma pessoa que ela é um funcionário ideal para uma empresa, ele também é um palestrante, ele também oferece os serviços dele, né, de forma de auditoria, de consultoria, quer dizer, ele começa a ser uma empresa, né, também, além de funcionário, ele vira também uma empresa, para que ele tenha mais visão e contribua melhor para essas redes. Então, gente, olha que loucura, se a gente quer seguir uma carreira, né, de emprego no mercado brasileiro, você precisa ter muitas qualificações e também começar a desenvolver paralelamente, né, esta outra carreira que vai fazer com que você tenha essa visão melhor do que as empresas estão precisando hoje. Fácil, gente, tranquilíssimo, né, porque daí o que a gente tem que fazer para o pessoal? Qual, então, hoje? Chegar para todas as pessoas e falar assim, então, vamos lá. Você está no teu projeto hoje? Você já tem o seu projeto que vai contribuir com a economia do Brasil? Então, se você hoje está começando a tua carreira e quer um emprego, então, olha, já vou te falar que existe um novo termo chamado trabalhabilidade, e se teu sonho é ter uma carreira brilhante, é importante que você comece a desenvolver uma atividade paralela de empreendedorismo, porque você vai precisar trabalhar as duas constantemente. Então, se teu sonho é ter um bom emprego, faça paralelo a um outro projeto, porque além de você conseguir contribuir melhor, porque as empresas estão precisando hoje, você também vai poder, você vai se aposentar nessa empresa, mas você vai ter vida ativa, então você vai poder continuar trabalhando nesse empreendimento, nesses projetos paralelos que você vai fazer. Então, qualquer pessoa hoje que tem um bom emprego, precisa desenvolver uma atividade paralela para fazer isso daqui. Agora, e quem não conseguiu esse bom emprego? Faz o que nesse mercado brasileiro? Porque antigamente, se você não tinha um bom emprego, ou você tinha as suas capacidades de ganhar dinheiro, de ter segurança, eram bem mais limitadas, né? Às vezes um pequeno empreendimento, às vezes um pequeno negócio, mas sujeito às instabilidades que o emprego não te dava, né? Agora, e hoje? O que acontece hoje em dia? Se hoje é tão importante para as pessoas que queiram um emprego, e aquelas que também não conseguem entrar nesse mercado de trabalho, ser um empreendedor, o que a gente tem de opção? Qual que é o teu projeto? Porque essa é a tendência, temos que ser empreendedores. Então, qual que é o teu projeto? O que você faz hoje para que você desenvolva essa tua linha empreendedora? Seja para conseguir um bom emprego, ou também porque o mercado saturado desse jeito, você precisa, né? Você precisa ganhar dinheiro de alguma forma. O que você faz hoje para que você consiga isso? Existem muitas coisas, mas eu quero contar para vocês o que que eu faço, né? Qual foi a minha decisão, qual foi a minha ideia, né? De um projeto paralelo, enquanto eu estava construindo a minha carreira de sucesso. Eu escolhi trabalhar com a Emoe. Quem nunca ouviu falar da Emoe? Um breve resumo do que que é a Emoe. É uma empresa americana, né? Com a globalização, olha que coisa linda. Ela foi fundada em 59, em Michigan, e ela começou a operação aqui no Brasil em 1991, né? Que veio essa expansão, essa globalização. Ela está presente, gente, em mais de 110 países. Ela tem um faturamento anual superior a 8 bilhões. E ela fabrica produtos de primeira necessidade. Então, temos sabonete, shampoo, temos sabonetó, temos tudo o que a gente precisa para o nosso dia a dia. Fora os suplementos que são maravilhosos e toda a nossa linha de cuidado do corpo, né? Do posto, de tudo. Então, é uma empresa muito completa, com uma gama de produtos excepcionais, alta qualidade. E que está aí para a gente começar um projeto empreendendo com a Emoe. Bom, por que Emoe? Então, vamos pensar, gente? A Emoe é um modelo de negócio flexível. Então, você precisa de uma dedicação de duas a três horas por dia, certo? O que mais? Você tem potencial de ganho. Então, assim, o que você faz? Emoe, você é um distribuidor. Você pode vender produto ou você pode também trazer pessoas que queiram empreender com você, que queiram também vender produtos e trazer mais pessoas para a gente conseguir organizar uma rede grande de distribuição. Então, é dali que vem o nosso potencial de ganho. Enquanto essa rede, cada um dessa rede vai comprar o que quiser desses produtos maravilhosos que a gente tem. Então, vai ter gente comprando ali pasta de dente, vai estar escovando os dentes, vai ter gente lavando roupa, né? Tem gente usando suplemento. Todas as pessoas que você traz, né? Por indicação sua, as indicações indiretas que traz para essa rede de distribuição, você tem ganhos. E esses ganhos, eles são ativos quando você vende, mas eles também são passivos. Enquanto tiver gente na tua rede, as pessoas que estão associadas a Emoe, por intermédio teu, né? Por intermédio da propaganda que você faz, você vai conseguir ganhar dinheiro, né? Então, você tem o dinheiro ativo e você tem o teu dinheiro passivo. Olha que delícia, né? Você trabalha e você consegue ter liberdade. Olha, agora eu já tenho uma solidez no meu negócio, eu posso diminuir o meu ritmo, posso trabalhar menos, posso parar de trabalhar. Quer dizer, tudo vai ter essa, você consegue ter essa liberdade para você moldar a tua vida, né? E trabalhar ou não trabalhar de acordo com o que você está vivendo. Isso é um sonho. Bom, então, eu tenho os meus horários flexíveis, né? De duas a três horas por dia, onde eu vou fazer contato, onde eu vou fazer vendas, onde eu vou trazer mais distribuição de produtos, né? Para a minha rede de relacionamentos. Essa rede sólida tem o potencial de ganho, né? De renda passiva, que é melhor ainda, né? O dinheiro que faz dinheiro. Eu desenvolvo uma rede de contatos, gente, que é uma coisa muito legal. Porque rede de contatos é bom, porque a gente precisa, né? Cada vez conhecer mais pessoas para desenvolver esse projeto. Mas ele tem benefícios além do que a gente consegue imaginar. Porque toda vez que a gente cria uma rede de contatos, a gente está criando uma família. Então, a gente tem, lógico, os ganhos. Que essas pessoas passam a trabalhar com a gente. E tem os ganhos do trabalho em comum. Mas também tem os ganhos emocionais, né? Tem os ganhos de você sempre ter alguém ali que tem algum conhecimento que pode te ajudar em determinado momento na sua vida, né? As tuas redes de contatos são do mundo inteiro. Então, às vezes, quando você viaja, você acaba conhecendo alguém fora que pode te ajudar. Que está super disposto a te conhecer. A gente faz parte de uma grande comunidade, né? E fazer parte de uma comunidade hoje em dia é extremamente importante. As pessoas estão cada vez mais valorizando. As empresas valorizam essas comunidades. O marketing das empresas tradicionais estão sendo feitas pensando nessa rede de relacionamentos. Nessa rede de contatos. E a gente já vem fazendo isso há um tempão. Sem falar que a Emoy é um referencial de sustentabilidade, né? Nosso primeiro multiuso, ele já foi um multiuso ecológico, né? Ele já foi um produto sustentável. A gente tem toda essa preocupação com o nosso ambiente e trabalhar sempre com um produto de alta qualidade, mas que também está fazendo muito, muito bem para o nosso planeta. Então, gente, por que eu escolhi a Emoy? Porque eu estou lá, né? Pensando em tudo aquilo que se passa durante essas décadas em que eu desenvolvo a minha carreira. Encontro na Emoy a oportunidade de desenvolver, paralelo a tudo que eu estou fazendo, algo que me exige pouco tempo, com potencial de ganho legal, que me traz rede de contatos para o mundo que eu estou vivendo, para aquele conceito da trabalhabilidade, é super importante. E também essa questão da sustentabilidade, que é uma preocupação que vem com essa nova geração. Fora tudo isso, tem algo que também é um ponto extremamente importante desse mercado, né? Se você quer manter o teu emprego, esse termo de trabalhabilidade, é um programa educativo contínuo. Desde os meados dos anos 90, para que você tenha uma carreira, para que você ganhe dinheiro dentro desse mercado, ou empreendedor, ou de emprego, você precisa aprender a estudar diariamente. Então, isso já é um diferencial das pessoas de sucesso. Você tem que aprender a estudar diariamente. Você tem que ter acesso a informações. Vocês lembram ali, a gente precisa aprender, né? Desaprender e aprender, a gente só faz isso com muita informação. Então, existe toda uma preocupação deste mercado em estar sempre atualizado. É um mercado onde as informações, você busca informações, investe informações o tempo inteiro. E o sucesso está extremamente vinculado à quantidade de informação que você consegue absorver. Informação que te traz educação, que muda a tua mentalidade, né? A mentalidade do sucesso. E nós temos, dentro da EMA, esse programa educativo contínuo, né? O que compõe o nosso programa educativo? Quer dizer, a gente tem livros. Então, sempre a indicação mensal de um livro que vai desenvolver a nossa mentalidade, que traz para a gente conhecimentos como cuidar do nosso patrimônio, como saber lidar com questões financeiras, como saber lidar com as nossas emoções, que é um negócio super novo e a gente já está fazendo isso há muito tempo. Da gente entender o relacionamento entre as pessoas, ter esse controle emocional, desenvolver as características de liderança, de empatia. Quer dizer, tem tanta coisa que a gente aprende nesses livros. E a gente tem áudios também, que a gente pode escutar diariamente. Áudios onde as pessoas vão lá e compartilham com a gente experiências, né? Esses ensinamentos na prática. Quer dizer, tudo que eu estudo, eu coloco na prática e isso me traz sucesso, isso me traz dinheiro, né? A gente tem reuniões semanais como essa, que eu fui convidada agora para conversar com vocês, trazendo também um pouquinho de informação, trocando ideia, conversando. Quer dizer, uma reunião de grupo, de comunidade, de troca de informações. Nós temos o seminário, que é uma reunião que acontece uma vez por mês, que vem um palestrante, que tem também muito conhecimento, que vai fazer uma apresentação, que vai mexer com a nossa mentalidade, que mexe com o nosso emocional. E nós temos as convenções que acontecem a cada seis meses, um evento bem maior, com mais palestrantes, uma imersão de informação nesse mundo, para a gente poder trabalhar a nossa programação mental. E olha que interessante, gente. Isso aqui, as pessoas estão dando valor para isso agora, né? Tipo, meados, no novo milênio, e a gente já está fazendo isso. A Emo sempre foi uma empresa visionária, e a gente sabia o quanto isso era importante para a gente ter sucesso. Bom, e aí eu vou contar para vocês agora como que eu transitei por essas fases da vida para chegar até aqui. Então, gente, eu fui filha de baby boomer. E aí, o que aconteceu? Os meus pais foram rigorosos na nossa educação, porque a gente precisava de uma boa faculdade, e o nosso diferencial ia ser o inglês. Então, eles eram muito rígidos com isso, a gente tinha que estudar bastante, porque senão nós não teríamos a tal da segurança, né? A segurança financeira, né? Se você não tivesse um bom emprego, você não ia conseguir ser feliz, porque você não ia conseguir dar conforto, você não ia conseguir dar o que a família precisava. Então, era muito importante isso. Fiz a minha faculdade de letras, fiz na Universidade de São Paulo, que era a melhor faculdade naquele momento, estudei bastante inglês, me formei super novinha, com 16 anos, eu já estava formada no inglês também, e fui para o meu mercado de trabalho. E eu entro no mercado de trabalho nos anos 90, gente. E nos anos 90, como que é? É competitivo. E você começa a olhar e está todo mundo fazendo intercâmbio, e está todo mundo fazendo pós-graduação, um investimento muito alto que eu não conseguia. Eu não tinha condições de investir naquilo. Eu já estava casada, já tinha filha, professora, eu queria continuar crescendo na minha carreira, eu queria, mas, e mesmo dentro da minha carreira, quer dizer, uma professora de inglês que não tivesse intercâmbio, eu não conseguia boas propostas. Eu não tinha condições nenhuma de fazer intercâmbio, eu não tinha condições de continuar estudando. Aí eu falei assim, bom, então eu vou entrar na área administrativa, na parte de educação. Eu precisava fazer uma pós-graduação, não tinha como investir numa pós-graduação. Ah, e você tinha que, quer dizer, eram tantas opções de crescimento dentro da carreira que eu não conseguia investir. E foi exatamente nessa época, em 1998, que eu conheci a Emoy. E, na Emoy, começamos a participar desse programa educativo. Então, a gente participou do quê? De seminários, de convenções, eles sugeriam livros, a gente viu os livros. E isso foi mudando a minha mentalidade, foi mudando a minha capacitação profissional. E eu fui crescendo, gente, na minha carreira, sem ter que investir no intercâmbio, na pós-graduação. Eu não preciso investir em nada disso, eu investi na Emoy. Durante oito anos, eu participei desse programa, eu consumi esse programa, que era muito barato, com um investimento muito baixo, perto do que existia no mercado. E eu fui me desenvolvendo na minha carreira. Eu fui me desenvolvendo, crescendo, tendo promoções, então, virei coordenadora. Fui trabalhar lá na Faria Lima, numa holding, numa consultoria de idiomas. Fui para a parte comercial, fui para a parte administrativa. Quer dizer, tudo o que eu ia aprendendo na Emoy, eu fui usando na minha carreira. E eu fui crescendo na minha carreira. E eu fui ganhando mais dinheiro na minha carreira. E isso foi muito importante. E aí, o que aconteceu? Depois que eu passo por essa questão, oito anos sem fazer a Emoy, só usando esse programa educativo maravilhoso para a gente crescer nas nossas carreiras, eu e o El. E aí, o que acontece? Quando a gente entra no novo milênio, a gente já tem dinheiro investido, porque a gente aprendeu a investir com a Emoy, aprendemos com o Pai Rico, Pai Pobre, aprendemos com todos os empresários que vinham e falavam que a gente tinha inteligência financeira, inteligência emocional. Nós tínhamos isso, sabíamos que precisávamos mudar para uma coisa mais, para ser mais investidora, a busca da renda passiva. E começamos também um negócio próprio, grande, maior, um investimento muito maior. E, novamente, dentro da escola, usamos todo esse conhecimento, novamente, que a Emoy nos deu para fazer da escola um negócio próspero, que durou 15 anos e que a gente vendeu, e por uma questão, que as coisas vão mudando na vida da gente também. Mas, todo esse sucesso, ele vem do aprendizado do programa educativo. Só que, junto com esse novo milênio, a gente também começou a perceber que, assim, a gente precisa de mais. Só isso daqui não é o suficiente, porque vai ter uma hora que a gente vai cansar. E o que a gente faz depois, quando a gente quer ter uma vida mais tranquila? Na escola, eu trabalhava das nove às dez da noite. Então, eu falava, vamos começar a fazer um projeto paralelo, olha a trabalhabilidade aí, vamos começar a fazer um projeto paralelo, que vai tomando a gente pouco tempo, duas, três horas por dia, mas que a gente faz isso com comitante, e aí vai fazendo isso junto com a escola, para que a gente possa ter mais uma forma de ganho, mais uma renda que pode nos trazer mais renda passiva. E foi assim que a gente começou a trabalhar com a Emoy, fazendo esse paralelo a tudo isso. E eu vou falar para vocês, gente, no começo, e lógico, quando vem toda essa ideia, a gente começa a trabalhar muito, e aqui a gente se questiona, poxa, mas eu estou trabalhando tanto, será que não vale a pena? Quando você começa a trabalhar com a Emoy, se ganha tão pouquinho, então assim, poxa, será que não vale a pena parar e só continuar com esse daqui que me dá um bom rendimento? Às vezes a gente passa por esses problemas, a gente passa por esses desafios, a gente passa por essas questões, mas quando a gente supera isso, e a gente tem uma visão mais visionária, a gente olha mais para o futuro, a gente percebe que o mercado muda e o que hoje é fato, amanhã já não é, quando a gente tem bem claro o nosso conceito de que a gente tem que sempre aprender, desaprender e reaprender, aí fica muito mais certo que a gente tem que sim continuar com o projeto paralelo, sim, temos que continuar desenvolvendo a Emoy, ele é difícil quando você faz tudo junto, mas ele é uma alternativa maravilhosa quando você chega lá. E aí o que aconteceu? Eu fui a mãe da Duda que passou por essa fase toda, de você ter filho, família, emprego, passar por um negócio próprio, desenvolver Emoy no meio do caminho, quer dizer, uma vida extremamente atarefada, desafiadora, gostosa, mas que te exige muita energia, te exige muita vida. E, de repente, quando veio a oportunidade de ter a Ana, a gente, por ter trabalhado dessa forma, a gente pôde falar assim, vamos desacelerar? Se a gente não tivesse feito a Emoy junto com a escola, o Hélio junto com o emprego, a gente não teria tido a chance de desacelerar. Então, assim que a gente decidiu ter a Ana, a gente pôs a escola à venda, demorou um pouquinho para vender a escola, a gente conseguiu vender a escola em 2019, a Ana nasceu em 2017, mas agora a gente vive um outro momento, um momento onde eu posso ter mais prazer em ser mãe e não largar, não abrir mão de ter uma carreira. Porque eu continuo tendo os desafios de ter uma carreira, o crescimento, a busca por crescimento profissional, a busca por crescimento pessoal, a gente buscar ganhar mais, a gente tem os reconhecimentos, lógico, que é muito bom, é gostoso. Quer dizer, você tem uma vida ativa, mas ela te toma de duas a três horas por dia. E o resto do dia, o que você faz? Você se cuida, você se alimenta melhor, você faz exercícios físicos. Então, eu tenho essa vida hoje. Eu adorei esse programa novo que a Emae lançou de Nutri Hábitos. Então, eu já começo a minha manhã com yoga, com uma boa alimentação, com proteína, com fibra, com suplementos. Eu tenho uma manhã de qualidade, cuidando da minha filha, com atenção, com conversa, com paz, para poder curtir, que a gente sabe que passa muito rápido. E eu tenho as minhas tardes para trabalhar com a Emae, vendendo, fazendo contato, trabalhando as nossas equipes, desenvolvendo liderança, ensinando, aprendendo. E isso tudo é muito gratificante, é extremamente gratificante. Então, o que eu vejo, gente? Que para a gente, para mim, ter tido a oportunidade de passar por essas experiências do mercado, como empregada, depois como dona de um pequeno negócio, mas sempre de olho na busca, de mudar o quadrante que a gente vê, busca do sonho de ser investidora, busca de ser, de viver de renda passiva, de ter liberdade. Então, tudo que aquilo, um dia, foi um plano, foi uma ideia, com a Emae, ele se concretizou. Então, viver o que a gente está vivendo hoje, é um grande sonho. Viver o que a gente consegue, a vida que a gente tem hoje, é uma grande realização. Você conseguir se manter no mercado, mas ter tempo para a família, é algo que é um sonho. É um sonho de muita mãe, como eu, que não quer parar de trabalhar, mas que também não quer largar os seus filhos. Mas é o sonho de qualquer pai que também quer passar por essa situação, que também quer ter tempo para a criança, ou é o sonho de qualquer pessoa que quer curtir a vida. E o meu maior sonho hoje, o que a Emae mudou radicalmente lá no começo, eu nem pensava nisso, e que foi uma coisa que foi mudando em mim, e foi muito profundo, foi o sonho de ser como os nossos mentores, de ter a vida que os nossos mentores têm. Então, ter passado por essa vivência, de viver com o Henrique, com o Marlene, com o Mário, com a Kioko, e ver como a qualidade de vida dessas pessoas que continuam ativas, mas com toda a liberdade, jogam lá o seu joguinho, tênis, pôquer, tem vida, mas continuam ativos no mercado de trabalho, continuam sendo exigidos, continuam sendo demandados, continuam contribuindo, gente, para o crescimento, para a nossa economia. E mais do que isso, eles vão transcender, eles vão viver e deixar isso para que a gente continue aprendendo, para que as pessoas que estão por vir, que vão crescer, que vão entrar no mercado de trabalho, que vão buscar o seu sucesso, vão continuar aprendendo com eles. E esse é um sonho que a gente tem hoje, né, transcender, né, deixar um legado e, e, e com o ganho de tudo que veio nessa trajetória toda, veio esse propósito, né, o propósito de ser maior do que uma vida só. Então, gente, eu agradeço demais, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Tive uma apresentação breve, mais rápida, para a gente ter um tempinho para bater papo, para conversar e fico super à disposição para as perguntinhas. Oi, Fernanda. Olá, meu amor. Que legal, hein, você, música, como que você não deixou nem de ser professora. A pessoa explicou de forma didática e clara toda a questão de trabalho, de emprego, de empreendedorismo, muito bem, perfeita essa sua análise e síntese ao mesmo tempo dessa sua apresentação. Foi espetacular. Obrigada. E eu vou fazer uma pergunta que você falou aí dos momentos que o negócio teve, né? gente, antes da pandemia o negócio era bem presencial. Com a pandemia o negócio virou bem virtual. E a pandemia diminuiu, não sei se ela acabou, né? Mas ficou, né? E o que que eu queria que você, como sempre você tem uma visão muito legal do que pode acontecer, queria que você desse para a gente uma, como que você vê para frente essa questão dessa, dessa questão de presença e virtual? O negócio, como vai ser para frente? gente, eu acho que assim, estamos no mundo híbrido, não vai mais deixar de ser híbrido, né? A gente percebeu que assim, existem muitas coisas que a gente consegue fazer no virtual e que bom, pode acontecer de termos outras vezes, né? Pandemias, isso pode ser uma realidade, a gente tem que estar preparado para isso, não adianta a gente falar assim, cara, isso nunca vai acontecer e a gente aprendeu a fazer esse negócio virtual e isso é importante. Hoje a gente tem loja virtual, hoje a gente tem, a gente aprendeu a usar isso daqui que no começo da pandemia ninguém sabia, né? E para mim isso aqui é desafio, gente, não é assim que, nossa, a gente está dominando um pedaço aqui, não, mas foi importante a gente aprender, né? A desenvolver essas habilidades e com isso vieram novas ideias. Então, assim, antes a gente não teria, antes da pandemia não teríamos uma reunião como essa, onde a gente podia juntar a galera de vários lugares diferentes, tudo era no presencial. Então, assim, pandemia veio, tumultuou a nossa vida, deixou um aprendizado muito bom. E um dos aprendizados é que a gente tem um poder de conexão agora muito maior. A gente não vai mais perder porque a gente consegue criar comunidades, né? Pelo sistema virtual virtual que une as mais diversas pessoas do mundo. Então, isso, isso para a gente é importante, aquela rede de contatos, gente, a gente tem que ter, a gente tem que se sentir parte de grupo, a gente tem que se sentir parte de comunidade e isso, no virtual, a gente consegue fazer muito bem, né? Presencial é importante? Ele é. A gente, se a gente entrar numa pandemia de novo, a gente vai dar o nosso melhor, mas no momento que a gente está hoje, presencial é essencial porque a gente, nós somos seres humanos de toque, de olhar, de sentir, né? Então, a gente precisa ter essa conexão. O trabalho, ele é de recrutamento, o recrutamento, né? Trazer as pessoas, ele pode ser pelo virtual, ele pode ser pro presencial, mas a gente não consegue fazer uma coisa sem a outra. Começou pelo virtual, você vai trazer pro presencial, você teve pro presencial, você vai voltar pro comercial. As coisas, elas estão extremamente ligadas, né? Então, a gente não consegue mais ficar uma coisa sem a outra, né? Você vende um produto rapidinho pelo WhatsApp, mas às vezes você entrega pessoalmente, se está perto, aquele cliente é muito mais potencial de ser fidelizado do que você faz sem nunca ter encontrado com ele, não é? Se você patrocina alguém e traz pra uma reunião dessa, ele vê gente do mundo inteiro, ele se encanta. E aí, é o virtual trabalhando pra ter essa, 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 essa integração, né? Com o, as pessoas. Então, eu não consigo imaginar hoje a gente sem esse recurso virtual e a gente não pode deixar de trabalhar o presencial. É a junção desses dois que faz com que a gente tenha um potencial de, de, de crescimento muito maior. Fernanda, parabéns pela apresentação, excelente. amei as suas avaliações, amei as suas avaliações, suas reflexões. A minha filha hoje, ela fala assim, mãe, eu entendo esse choque de geração, né? De você, eu aqui, a forma que um faz, a outra faz. como é a Fernanda nesse choque de gerações, de Fernanda, que logo cedo teve a Duda e depois de um certo tempo mais madura teve a Ninha. São três gerações aí bem distintas, né? Você começou lá com os seus pais, mas como é essas três gerações e esse negócio, porque eu sei que a Duda também faz parte, né? A linha, mais do que nunca, né? Desde dentro da barriga ela faz parte. Como que é essa Fernanda aí? Gente, eu acho que é impressionante, assim. Eu falo que a gente ter tido a oportunidade de ter esse relacionamento, né? Esse acesso, né? A EMOE e todo o programa educativo foi tão revolucionário e ele, e como te permite o estudo contínuo, você não fica muito distante de nada. Porque o que a gente vê? Você sai do mercado de trabalho, você começa, faz uma faculdade, você entra no mercado de trabalho, você aprende um determinado padrão. Se você não está estudando, se você não está aberto às mudanças, se você continua fazendo o que você faz sempre, você vai perdendo essa conexão com o mundo, né? Então, o que acontece? Eu acho que a EMOE não deixa a gente fazer isso, porque ela está exigindo, nós estamos ativos, trabalhando, a gente precisa entender mercado, a gente precisa entender, a gente está sempre fazendo treinamento, sempre vem alguém e fala assim, agora vamos fazer assim, agora vamos para aquele outro lado. E vida é isso, né? Não adianta a gente querer fazer sempre do mesmo jeito, a gente está aberto. Então, estar conectado na EMOE e nesse programa educativo tão vivo, sempre com muitas... A gente tem, gente, uma influência de todas as pessoas, do mundo inteiro. A gente tem influência do jovem, a gente tem influência da pessoa mais experiente, quer dizer, a gente aprende com todos. E para mim, não tem aprendizado melhor, né? E ser mãe nesse processo foi interessante, porque eu sou uma mãe jovem, sem experiência, mas que me conecta a um programa educativo que me traz uma certa sabedoria, que eu não teria tido se eu não tivesse passado por isso, né? E aí eu consigo educar, mesmo muito jovem, eu consigo educar a Duda com esses recursos. E o resultado foi excelente. Excelente, entendeu? Ela sonha em um dia desenvolver a Emway, como um dia nós sonhávamos também, mas ela pegou todo esse programa educativo que ela fez parte, direta e indiretamente, usou na carreira dela e ela brilha, gente. Porque hoje ela é uma pessoa empreendedora, sabe esse conceito de trabalhabilidade? É ela no emprego tradicional. É a pessoa que entende o que é ser um empreendedor, que entende a visão do que é melhor, que sabe se relacionar com as pessoas, que não fica, que está desenvolvendo habilidades emocionais diariamente. Então, ela já é produto disso. Ela não é produto da faculdade que ela fez. Ela é produto de ser filhos de pais que estavam no programa educativo. Que foi educada dentro desse programa, entendeu? E o que é legal da Ana? É que já tem coisa nova, né? Já tem mais. Agora tem mundo híbrido. Agora a gente não para de aprender, porque a gente não para de ensinar. A partir do momento que nós somos empreendedores que entendemos que temos que estudar diariamente, se eu vou educar um filho e eu não sei o que eu faço, eu estudo, porque eu aprendi a estudar. Então, hoje, gente, eu leio toneladas de livros sobre educação, principalmente nesse mundo hoje com essa tecnologia que chega e a gente não sabe direito como lidar, né? Com a criançada. Quer dizer, como que é essa criançada com um monte de internet, jogos, né? Já existem dados dos danos neurológicos que esse smartphone está trazendo para essa galerinha. Quer dizer, a gente tem que estar... E por que nós somos diferentes? Porque a gente já aprendeu a aprender. Então, eu não sou aquele pai que fala assim, deixa eu ver o que vai acontecer e vou de acordo com a Maré. Não, eu fui indo contra. Eu entrei num movimento, gente, né? Contra o celular. Estou lá conversando com o movimento, conversando com a escola, conversando com os pais. De onde que vem essa energia, essa força, esse tempo? Vem tudo da forma como a gente encara o mundo hoje. Eu não sou alguém que veio aqui, que estou aqui. Eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui para fazer mudanças, eu estou aqui para fazer relacionamentos. A gente está aqui para ver uma coisa muito diferente. E isso é todos os movimentos que a gente faz na vida, né? Então, eu acho que é muito natural que a gente consiga passar por todas essas fases das crianças e nossas com mais sucesso porque a gente tem a capacidade de estar estudando diariamente. Fernanda, a sua explanação é tão clara, é tão brilhante, tão elucidativa que tudo parece fácil, tudo se transforma. Obrigada. E tudo parece assim um mar de rosas. Parece que a gente vai... Nossa, que beleza. Bom, hoje, você e o Hélio já estão em um patamar interessante, mas eu gostaria que você me dissesse que lá no começo teve algum momento em que, mesmo com o processo, mesmo com o programa educativo, algum momento de dúvidas, de vontade de desistir, vontade de parar, ou achando... Enfim, não sei se você me entende. Entendo muito. Minha situação. Eu gostaria de saber o seguinte, se teve algum momento e o que foi que não te deixou parar, não deixou desistir? Olha, vou ser bem sincera, viu, Gerselino? Eu tive, sim, o meu momento onde a escola estava dando muito dinheiro, quer dizer, ela estava sendo lucrativa, me demandando bastante, porque quanto mais você ganha, mais você trabalha, né? O negócio pequeno é isso, talvez as grandes empresas não sejam, mas eu estava trabalhando demais. E aí, quando chegava o final de semana, a gente tinha que pegar a estrada, ir para Bauru, ir para não sei o que lá, e estava esgotada. Eu estava bem esgotada. E aí, a hora que eu pus na balança as duas coisas, eu falava assim, gente, não dá. Se eu for para escolher entre as duas coisas, eu vou escolher a escola, eu tenho que dar prioridade para a escola, né? E não queria dar prioridade para o negócio. Então, houve um momento, sim, em que eu cheguei a discutir muitas vezes com ela, de falar assim, poxa, mas não dá para a gente deixar essa viagem para trabalhar o pessoal. Não tinha internet, né, gente? A gente não tinha esse espaço híbrido, tinha que ir até lá. Não dá para a gente jogar Bauru para o mês que vem. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, né? As personalidades falam muito. Eu sou a emoção, né? Eu tenho esse calor da empatia das pessoas e tudo mais. Mas o Hélio é um colérico e ele tem a disciplina, né? E a visão da sabedoria. Então, nesses momentos, quem me segurava era o Hélio. Por quê? Porque ele chegava e falava assim, Fê, você não está enxergando o futuro. Você está vendo o hoje. Entendeu? Hoje, você está olhando e falando assim, ó, e é verdade. A tua decisão hoje, ela é sábia, né? Você é para dar prioridade, dê prioridade para aquilo que está te dando mais dinheiro. Ele falou assim, mas o que a gente está desenvolvendo, o compromisso que a gente tem com as pessoas e a gente precisa cumprir, né? É porque a gente está pensando lá na frente. Então, os meus momentos onde eu fiquei com vontade de desacelerar antes de ter o resultado que a gente precisava, foi o Hélio que foi o meu, né? O meu amor. O meu amor. É. E com o Hélio também aconteceu, né? Não de desistir, mas de ficar cansado, né? O Hélio estava cansado porque um colérico gosta de mandar, né? Então, ele achava que as coisas eram muito claras. Ele estava falando por que as pessoas não estavam seguindo. E isso também causou muito estresse, né? E é um estresse que não precisa ter nesse negócio, gente. Ele não existe. Então, nesses momentos de muito estresse, realmente aí foi essa contrabalança, né? Da gente conseguir, eu acho que eu trouxe mais controle emocional para as nossas no nosso dia a dia no trabalho, né? Trabalhando mais junto com ele para que a gente tivesse essa troca, né? Ele da visão do futuro, eu mais com essa forma de trabalhar as pessoas. E a gente foi crescendo junto. Então, assim, é desafiador. Eu tenho certeza que trabalhar em dupla é mais fácil. Nem sempre a gente consegue. Mas a dupla, uma hora que um cai e o outro levanta. Uma hora que um tem dificuldade e o outro ajuda, né? Então, a dupla, no meu caso, a dupla ajudou bastante. Mas tudo que a gente precisou usar de recurso, gente, para sair desses momentos desafiadores, foi tudo resposta no nosso programa educativo. Essa visão que o Hélio teve não veio da cabeça dele. Veio dos áudios, dos livros, dos seminários, do convívio, né? E quando você não tem na tua parceria, no teu contrato, alguém que te faça isso, a gente tem os nossos uplines, os nossos mentores, que eles também têm esse papel. Leva o teu problema para o teu mentor. Leva o teu problema, o teu desânimo, para ver se ele não tem uma forma diferente de te mostrar, te dar outra perspectiva. É tudo uma forma de olhar. No final, gente, é simples, vocês lerem o Segredamente Milionária, o PSAR. Se você está desanimado com o teu resultado, analisa o que está acontecendo antes. provavelmente o teu problema está na tua programação mental. E está te levando a um sentimento que leva, não é isso? Para uma ação, né? Que vai te dar um resultado que você não está gostando. Então, se o resultado não está legal, volta para a tua programação mental. E se você não está encontrando isso nos nossos programas, nos nossos programas educativos, busca mentoria para quem te patrocinou, para o teu mentor dentro da tua linha. Porque se ele não tiver, ele vai buscar alguém que tenha. E aí, ele vai buscar essa programação mental. É dali que a gente descobre o que a gente precisa para a gente ter o resultado que a gente quer. Perfeito. Beleza, Gersenina? Beleza. Mas ter um hélio na vida facilita a vida, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a Fernanda ter aceito esse convite para ser a nossa palestrante. Que palestra espetacular que você deu hoje. Obrigada. Agradeço em meu nome, em nome de todo o grupo. Obrigada. 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 Obrigada.